A hemorroidectomia é a retirada de varizes da região anal, do reto, terminal e do ânus. Então, a hemorroidectomia é uma cirurgia da região anal em que nós fazemos a retirada das dilatações venosas dessa região, que são as hemorroides. Hoje, existem os métodos clássicos antigos, que são cruentos, que a gente faz a retirada da pele e a cirurgia clássica, que ficam grandes cicatrizes na região anal e que nós precisamos, depois de fazer essa cirurgia complementar, é muito importante que se faça o segmento imediato com toques para que não haja estenose da região anal. É muito importante na cirurgia clássica esse segmento pós-operatório, porque muitas vezes as dilatações venosas hemorroidas são muito grandes, retira-se muita pele e muita mucosa do reto e do ânus e quando cicatriza pode ser de forma muito intensa e isso levar uma dificuldade para a evacuação depois. Então, o toque retal no pós-operatório é muito facilitado, facilita muito essa evolução sem estenose no pós-operatório. E, atualmente, existem novos aparelhos, novos devices, novas tecnologias desenvolvidas para fazer essa cirurgia cirurgia orificial do orificio anal. A gente usa aparelhos especiais que fazem o tratamento através de ondas, de micro-ondas na região ou de suturas, aparelhos que fazem suturas em que fazem a ligadura dessa hemorroida, diminuindo muito a dor no pós-operatório, diminuindo muitas complicações tipo estenose e é uma cirurgia que é mais rápida. Então, isso é feito por proctologistas que muitas já conhecem e são muito fáceis de se realizar e aí você pode fazer com bastante segurança essa cirurgia e com o uso dessas maquininhas quando a hemorroida não é enorme. Quando ela é muito grande, se você deixar isso evoluir de tal forma que muitas vezes essa maquininha não pode ser suficiente para essas hemorroidas muito grandes e aí tem que fazer a via tradicional com uma retirada extensa da lesão e da pele e aí precisa de fazer o toque pós-operatório. Então, é melhor ir no proctologista precocemente, cedo, porque outra possibilidade é que se trate e se resolva isso no consultório mesmo com maquininhas e esses aparelhos especiais, eles se conseguem resolver isso no consultório mesmo, facilitando muito o tratamento dessa hemorroid e evitando complicações futuras. Então, se previna e vá ao proctologista para fazer uma avaliação se você tem sangramento anal ou dor para evacuar, alguma coisa desse tipo e que você sabe que precisa de uma avaliação do proctologista.